I don't want to sing a song to you baby, you know, the place is burning down E aí seu esposo dragou aqui na área pra desta vez mostrar pra vocês como anda a sorte na galeria de platina É meu amigo, você que viu que o pd entrou, que as novidades chegaram e tá querendo saber como funciona, como está essa galeria de platina Então vamos lá, vamos mostrar agora, as revelações da bala de platina decaíram um pouco o preço Estão custando agora mil pontos de credo, no caso mil credos, que é o nosso cashzinho daqui E eu tenho 10k, 10k dá pra fazer 10 revelações, juntei 4 balinhas na modéstia e simplesmente vamos revelar, né Tá vendo aqui ó, mil, vamos revelar e vamos ver se conseguimos coisas decentes Pois galera, existe coisa pra caramba agora na bala de platina e eu tô vendo o pessoal ganhando E eu estou animado em talvez eu ganhar alguma coisa Então vamos lá, mirar todos pra habilitar e... Ih cara, travou demais, o que foi isso? Ué... 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 O que foi que houve? Ué... Ué... Tu me desci? O que é isso? Ué... Se eu tiver gastado o cash Eu vou ficar muito puto viu Eu só quero que eu tenha gastado o cash Tinha 10 mil Se tiver gastado o cash Não, gastou não, ainda bem, menos mal E eu ia ficar muito puto Vamos de novo galera Parece que o negócio bugou Vamos lá, começar Vamos lá, mira todos e... Opa! Olha... Tem um sabre aqui Platina e o Seilo E o nobre platina o M90 30 dias O que que eu pego galera? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Ah, eu vou pegar o sabre pra fazer vídeo né caralho Vamos de novo? Olha... Olha... Tem uma tarjeta 30 dias E uma nobre O M4 Mk14, olha... Tá legal aqui, tá legal isso aqui Eee... Mais uma, eee... Na... movimento 30 dias, olha... Despoço do movimento Dá pra pegar isso aqui também, né? Que que você acha? Que que você acha? Que que você acha? Vou pegar, né? É... Tem que pegar, né? Que que você acha? Tem também aquela... Negócio de energia Mas é pra dragão Então vou pegar isso aqui E a última Eu tenho uma... Última bala galera Então eu vou simplesmente aí... Revelar Tá ligado? Eee... Vou tentar pegar alguma coisa permanente Ó... Aqui ó... P93 dias Pra trocar a imagem Tá ligado? Aqui ó... Tá ligado? Eu não vou pegar não Porque eu não quero Aí eu não quero gastar Eu vou atualizar Vou atualizar Aí ó... Mirar novamente ó... Ó... Nada descendo Tá vendo ó... Só besteira Aí eu vou atualizar E... Revelar novamente Ué... Isso aqui... O que que é isso aqui? Esse item bugado Será que eu pego? Pode achar? Eu vou até achar Vou pegar E eu peguei um item bugado galera Não sei que item é isso Não faço a menor ideia que item é isso E eu vou... Ó... Eu não sei que item é aquele galera Vamos ver... Vamos procurar aqui... Vamos tentar achar que item é aquele lá... Vamos botar em tudo né? Eu não sei que item é aquele... Vamos procurar um nome que tenha tipo... Caracteres né? Muito louco... Vamos ver... Alguma coisa que esteja em caracteres muito louco... Além dos tempos... É ali que houve pôr o que foi o negócio está complicado, cadê? eu vou ficar muito puto se eu tiver dado misericórdia, eu não acredito não velho eu dei mil de cash e gastei uma bala de platina para pegar o item bugado que não existe? é sério isso produção? Diego Wilber, isso não está certo não Diego, não, isso não está certo não velho meu deus eu não acredito nisso não Diego Wilber, não acredito nisso não meu velho que eu peguei um item pensando que poderia ser um item decente que estaria um daqueles bugados tem um desses aqui galera, bugado, tem um aqui, não sei se é esse, tem um aqui, está bugado o nome tudo errado, eu não acredito não galera, eu estou muito puto agora, eu não estou aparentando mas aqui, é isso aqui, fica com a descrição bugada, meu deus do céu galera, eu não acredito que eu gastei mil um vídeo de cash revelou um item que está bugado, que não existe, eu não acredito não velho mas rapaz muito bem, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, no dia, eu não acredito não